Eu não aguento mais, pra mim chega. Posso saber o que está acontecendo? Tô pedindo demissão do Carlos. Eu desisto. Como assim demissão do Carlos? É bem simples. Eu não posso piscar que ele já tá se machucando e se botando em perigo. E ele acha tudo engraçado, tudo divertido. Tem quase 30 anos na cara e acha como se fosse uma criança. Primeiro eu quero que você se acalme. Você está muito nervoso. Você não tá entendendo. Vou desenhar pra você. O Carlos, ele pega uma canoa e sai rio afora. O que aconteceu? A canoa virou e o bonito não sabe nadar. Mas acidentes acontecem com qualquer um, né? E você aceitou o Carlos. Você deve ir com ele até o final. Calma, tem mais. Ele quase cortou o braço fora, com uma serra circular. Ele conseguiu pegar fogo. Foram outros acidentes que ele teve com aquela bendita daquela motinha dele. Entendo. O corpo do rapaz já tá todo marcado. E o que ele faz? E o que ele faz? Piada! Para os amigos, se acha dizendo que é marca de guerra. E para as meninas, conta sobre os acidentes. E diz que gato não se machuca porque tem sete vidas. Pelo visto, esse rapaz é complicado mesmo. Complicado é a gentileza dizer. Mas vejamos por outro lado. Você tem feito um excelente trabalho. Como assim? Reflete comigo. Quando ele estava em perigo na água, o que você fez? Puxei ele para a margem. E quando ele estava com o braço lá na serra? Parei e subi a serra antes que pegasse uma veia principal. E quando ele estava no fogo? Usei um amigo dele para puxá-lo do fogo. Viu só? É, entende? Carlos só está bem e saudável graças ao seu belo trabalho. E convenhamos, amigo, é um excelente trabalho. Portanto, pensando por esse lado, acho que você tem razão. O que me diz? Vamos continuar com ele até o fim? Bonitinho como tem que ser? Tá, você me convenceu. Mas é só até o final dessa vida. Não me venha com reencarnação. Pensa, pensa se ele desiste do Carlos. Vai sobrar para mim. Deus me livre. Ai, pai, perdão. Desculpa. Você não está entendendo. É. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Mas eu esqueci o texto. Eu tinha esquecido isso antes também, né? Meio que eu vou falar. Eu vou falar bem simples de novo. Eu falei errado, né? Vai. Esse aí tem que ir, tipo... Eu vou colocar... Eu vou colocar ele. E vai? Eu vou colocar bem автомate. Obrigado.